O melhor do Chardon está aqui Você está curtindo DJ Tudo O melhor do Chardon está aqui 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 Que can make me feel the way I do Like I ain't got nothing to lose I ain't got a care in the world Cause I know I'm your man, you're my girl Que can say what they wanna say Cause I know it ain't gonna change a thing I'm gonna keep on you Oh no question I'm gonna keep on you Baby no doubt Don't know what the situation is For you You might have to cry Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ctera em que você está pensando Tchau! Vamos lá! 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 Cosas, baby, I'm real SWV 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Sorry I know that I let you down I don't let you down It's a sense of Sorry now I'm sorry 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 I know that I let you down It's a sense of Sorry now Se liga no balanço é guiado O corpo no teu corpo bem colado Cheirinho no teu corpo perfumado Rebolado bem gostoso que eu me amarrou Se liga no balanço é guiado O corpo no meu corpo bem colado Cheirinho no teu corpo perfumado Rebolado bem gostoso que eu me amarrou Eu quero sim, cê diz que não Eu escorrego, ah, cê tira a mão Eu tento o olho no olho, quero sentir o teu gosto Você me liga e seu rosto na boca não É desafio, é tentação Você me inova, mas desisto não Sou um preto carinhoso Chegando eu faço Me expulso Eu peço Vem pra mim 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 Se liga no balanço é guiado O corpo no meu corpo bem colado Cheirinho no teu corpo perfumado Rebolado bem gostoso que eu me amarrou Se liga no balanço é guiado O corpo no teu corpo bem colado O cheirinho no teu corpo perfumado Rebolado bem gostoso que eu me amarrou Eu quero sim, cê diz que não Eu escorrego, cê tira a mão Eu tento olho no olho, quero sentir o seu gosto Você me vira seu rosto na boca, não É desafio, é tentação Você desnova, mas desisto, não Sou um preto carinhoso Chegando fácil, gostoso, por isso eu peço Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Se liga num balão que foi guiado Te preocupo no teu corpo decolado Cheio no pescoço perfumado Rebolado bem no pescoço que eu me amarro Se liga num balão que foi guiado Te preocupo no teu corpo decolado Cheio no pescoço perfumado Rebolado bem no pescoço que eu me amarro Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri